Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Mandinha e hoje eu vou basicamente fazer umas contas e eu vou mostrar pra vocês. E vocês, bem-vindos. Agora, gente. Gente, eu fiquei um tempão longe de um banheiro, então agora eu vou no banheiro, tá? Onde fica o banheiro? Gente, pra quem não sabe, o aniversário da rua é em novembro e ela disse, ela queria um brinco, sabe, bem pouponcosa, porque é legal você a barra. Acabei de divulgar a festa da menina, meu caro. Ok, aí eu queria comprar um brinco, sabe, bem bonitinho, ou aqueles que vem no cima. Só que eu tô pensando em comprar em Neuópolis, porque aqui vai ser muito raro. Aí eu vou, vamos ver. Isso, agora, eu fiquei muito chocada. Eu tava, quando eu tava no brinco, eu tava vindo só aqui, eu tenho mania de comprar só aqui. Aí eu fui no banheiro, só que eu não lembro de ter colocado, sei lá, dentro da bolsa. Aí agora que a gente tá muito longe do banheiro, eu percebi que eu não estava aqui, mas tava dentro da bolsa, graças a Deus. Tchau. E aí, eu estou com isso agora, eu achei muito chocada. Quando eu estava no Uber, eu estava aqui, eu tenho mania de colocar essa história aqui. Aí eu fui no banheiro, só que eu não lembro de ter colocado, sei lá, dentro da bolsa. Aí, agora que a gente estava muito longe do banheiro, eu percebi que eu não estava aqui, mas estava dentro da ferro, isso é graças a Deus. Então, gente, não tem tempo que eu chegar aqui no shopping, eu estou com fome. Então, nós vamos comer o que você quer. Não sei. Vamos escolher. Ah, não sei, eu sempre escolhi, escolhi. O que você quer comer? Ah, hambúrguer. Hambúrguer? Não sei. Então, tem Burger King, Bob's, McDonald's. Vamos pegar. Aproveita que a gente está pagando, produção. O que você vai querer? O que você quiser. Ah, não sei o que quiser, eu quero que ele fique. Gente, a produção não escolhe comigo. Eu estou falando, gente, extremamente não escolhe. Ela não escolhe, olha, não soube. Não estou fazendo quatro estudantes. Só a produção, mas eu queria. É isso. Escolhe qualquer coisa. Tem até o nosso lugar. Tem até o nosso lugar aqui. E o que você quiser fazer? Por quê? No cavalo. Gente, acabamos de decidir os McDonald's, porque não sabemos escolher. Então, a gente acabou para Burger King, porque a gente sempre com o McDonald's quando vai no shopping já tem 21 anos. Gente, a gente está dormindo, é super poderosa, hein? Vem ver. Vem ver. Vem ver. Vem ver. Olha, filha, que você adora docinho. Gente, nós chegamos na prática de alimentação e a gente foi pegar um estúdio gigante. Aí minha mãe falou assim, ah filha, toma Lipton. Tipo as pessoas, vai no Burger King pra tomar Lipton. Não sei nem o que Lipton. Por que Lipton tem com chiqueira? Cadê as blusas das séries? Elas ficam aonde? As blusas das séries? Eu estou muito cansadinha. Gente, pra quem não sabe, eu estou apaixonada por Burger King. Se vocês quiserem, me dá até aqui. Ai, estou segurando o copo, me dá pra ver de dentro, não. Ai, gente, eu ainda estou fazendo a barriga negra, porque é mais bonita. Mas cadê a Uber Day? Ah, você já cai. Você sabe que eu falei, eu não vou digipo foda. E eu não tenho o da Valer Maravilha, eu tenho o do Poppies. Ok. Acho que tiraram as roupas de série daqui. Só vendi em marcas. Vamos. 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 Vamos andar mais um pouco, porque a gente talvez achei de série. Pode. Ah, é de água e japinha, né? Sim. Gente, parece que é muito sério. Não pode nem fazer o que fazer. Ah, estou chateada. Vamos andar mais um pouco, porque tem mais... Olha que linda, gente. Não pode nem tunem. Ok, eu vou contar mais um pouco, porque a gente talvez ache de série. Gente, olha que linda o da Mulan. Meu Deus. Ai, eu só passei no da Mulan. Não pode estar. Vou contar. Nem com bonita assim. Muito cara a flor. Nem com bonita assim, olha. Olha que linda. Que linda! Tudo bem, Tawars. Tudo bem assim, Chitula. Ok, não tem jogo verde e eu nem sabia, então estou chateada. Gente, olha que lindo Ai Eu acho a blusa botada com a blusa Luzinha Eu gosto de jaquete Ai, ele tem Pra lua Olha esse brinco aí Bem pra lua Olha, tem esse, que lindo E esse, pausa pra pele Tinha que ver se a roupa dela Vê ser clara ou escura, né Olha que lindo Pra ir pra escola Ok, daqui a pouco eu mando foto Pra lua pra ela ver, tá Ai, nossa Fica muito ansosa Fica muito fofinha Gente, tem mochila que se abri, né Olha isso Olha lá, gente Olha essa Acho que eu vim escolher, porque só tem essa Cadê o preço? Ai, nossa, o preço daqui eu não faço ideia Sério? Tá barato Exatamente Exatamente, aí Viu? Ai, gente, linda Já Se eu comprar, eu já vou ter pra ano que vem É o quê? Se eu comprar, eu já vou ter pra ano que vem Nossa, olha que lindo, gente Linda mesmo Eu vou esconder, daqui a pouco eu volto aqui pro professor Poxa, mas a sua mochila tá novinha Você ganhou uma agora do CNA Eu uso de assim que é novo Mochila, gente Mochila Mochila Ok Coisa pra malhar, mas eu não sei Pijama é a coisa mais linda, mas eu não consigo usar pijama pra dormir Eu não sei Eu não sei, gente Eu não sei Eu não vou dormir, porque eu vou dormir, porque eu vou dormir o dia inteiro lá, puxada Ainda não sei, gente, vai ficar com o clube Ah? Ainda não sei, gente, não sei Eu não sei, gente, vai ficar com o clube de caldo que você quer andar a noite Olha que lindo, mãe, da barra. Ai, da barra. Olha essa almofada, gente. Olha essa almofada em cima da Barbie também. Tem de Harry Potter. Deixa eu ver aqui. É a mesma coisa, só que de outro cor. Uma bandeirinha cara pra caramba. Gente, R$40 uma bandeira. Eu sei fazer. Aqui, ó, eu tenho esse. Só que eu acho que meu balde é maior, não? Não, acho que esse tá bom. Não, meu balde é um pouco maior. Deixa eu ver aqui. Ah, agora tá mais barato do que quando... Eu acho que meu balde é maior, não? Isso aqui é pra cama de solteira. Acho que isso é pra cama de solteira. Tá. Ai, gente. Eu só posso... Pra quem não entendeu a referência, foi isso que o Jughead pichou no dry beer. Ai, gente. Quanto sabe? Toma aí. R$30. R$30. Ai, mas é muito linda. Talvez eu compre. Talvez não, porque eu não sabia. Nossa, gente. Muito linda. Pena que eu não gosto de Jughead, mas a almofada é bonita. Um dia vocês saberão porque eu não gosto de Jughead, tá? Ok. Essas almofadas que eu não acho graça nenhuma. O que é isso? Ah, é de Super Mario, gente. Ah, acho tão linda. Só que eu achei meio simples essa... Essa aqui tem uma bolsa. A estrelinha com essa estrelinha. Mais cara que eu não gosto de Jughead. Nossa. Ela deve acender. É brilhar. É brilhar. É cadente. É. Se eu tacar pro dedo ela não tô, não era pena. Vamos lá. É, coisa interessante eu passar, né? Vamos ver em outra loja porque a gente não arrependa. Gente, olha essa bolsinha da Bruna de Neve. Mais 5 minutos. Ai, que fofa. Ai, gente. Eu vou lá comprar a minha mochila da Sabrina. Porque, pra quem não sabe, eu amo tipo aqueça com a Sabrina. Uma das minhas coisas favoritas. Não resistiu, filha? Vai levar? Vou. Só tem uma, gente. Muita barata. Agora é coisa difícil. Vê se é direitinha, se não tá com nenhum defeito. Olha, gente. Que lindo da Sabrina. Peraí. Ó. Tá falando do clima. 9 de novembro. Foi pra 59,90. Ai, gente. Tô preso daquela camisa. Eu quero. Não chegou normalmente a cara. Ai, eu amei. Eu vou levar. Shortinho, gente. Ai, que fofa. É pijama mesmo. É pijama mesmo. É sensacional esse pijama. Gente, pijama é uma coisa pra dormir que ninguém vai ver. Só gosto de dinheiro com pijama pra festa do pijama. É vergonha. É. Ai, que legal. Vai, boa. Tira foto. Tá vendo? Não é pra tirar foto. Vou dar uma boletinha. É um globo. É o quê? É um globo. Eu te pedo hoje na cor onde você vai falar. Oi. 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 Eu não estou no Instagram. Eu não estou no Instagram. Ai, você não está vindo. Ai, você não tem por isso. Não. Você não tem por isso. Não, eu quero chamar aqui. Ai, você está sem? Oi? Tchau, tchau. Tchau. Muito obrigada. Ai, gente, adoro quando eu sou bem atendida. Vamos procurar o brinco da Lua. Eu queria levar um brinco para a Lua. Ai, nossa, eu não acredito. Bom, vamos ver o que nós queremos ver aqui. Essa loja, como eu falo, não tem muita roupa que criança ou prédora se a gente gostaria. Isso é porque, né, a minha vida é. Mas, são bonitas. Aqui tem a roboa, né? Eu vou ver o que eu não tenho a roboa, né? Ok, brinca tudo que quer. Vou dar município. Socorro, chegou a minha perdição. Imaginar o medo na frente. E eu não sei se eu gasto meu dinheiro com as coisinhas que eu quero, tudo bonitinho. Tem muito monte. Ou gasto 500 reais no abajur. Ai, meu Deus. Não vou nem passar, não vou nem passar, não vai ficar isso. Não vai lá não, filha? Não quer ir lá não, filha? Eu não vou gastar 500 reais no abajur. E tem Funko Pop ali, meu Deus. Vamos lá ver o Funko Pop. Doce, do Funko Pop. Uma coisa mais cara da minha própria internet. Ah, só quem pode comprar Funko Pop são os fãs, né? Seu dinheirinho não, né? Como assim, meu dinheirinho não, pô? Tá no cartão. Se eu quiser, eu fã. É, mas aí agora tu não quer nem ver, né? Oi, Amandinha, loja da Puket. Aqui agora tem, vamos lá, vamos lá. Eu não sou muito boa da Puket. Ai, filha, vamos lá, olha lá. Isso nada, porque você tá nunca comprando papo pra mim na loja. Ah, não? Eu sempre compro em Coréia. É porque a gente não acha o que você quer na loja. Sim. Vamos ali naquela loja? Não. Vamos, filha. Eu sou apaixonada por ela. Quer que eu compre um bijama pra você, mãe? Não. Não, não é? A gente tem livro de elite. Ai, pronto. Quando entra na Sarayva, não sai mais. Parabéns. Peraí. Segurei que foi louco na sala. Igual não de Sarayva. Eu acabei de passar ali na outra loja. Vai passar de novo. Ok, gente. Pronto. Nossa. 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 E aí Oi? Oi? Eu não sei se eu vou me ligar de E-Friend, ou se eu faço um negócio. Qual o livro pra você procurar? Ah, então, eu queria o E-Friend, só que tipo assim... Eu não sei se eu compro a E-Friend, porque ele vai no Sarai vai comprar. Se eu vou comprar a E-Friend, eu vou comprar pela internet. Porque a Ilita é R$50,00, a internet é R$29,00. Sério? Mas acho que eles vendem aqui pelo valor da internet. Não, mas a internet não é na Fabrizio? Ah, não é no Sarai. Eu tenho que ir procurar aqui, né? Eu não sei se eu não consigo ir e eu vou comprar. Eu vou comprar como eu ponho o site do Sarai. Eu vou comprar umrole à E-Friend. Eu vou comprar um coleção pra mostrar isso. Porque a gente vai comprar um site do Sarai, viu? Esse aqui é a palavra. Vamos comprar um projeto da Saai. E é muito bonito. Essa aqui é a televisão atual, é o que eu acho que ele fica aqui. Trajeitando. É o que eu quero fazer. Ah, não. Vem cá. Aqui é. São as melhores comédias românticas da Netflix. Oh! São as comédias românticas da Netflix. Oh, meu Deus. Será que eu fiz um estômago? A seguida não serve. Não dá pra eles que fiz um estômago. Pergunta pro rapaz. Eu já vou, eu só queria chamar uma dedinha. Isso acontece quando tá zerado no discórdio. Ah, meu Deus. Mãe, diabo de macarrão sem nada popular. Mas você tem esses, não tem? Eu não tenho a coleção. Opa! Ai, meu Deus. Gente. Pra quem também não sabe, eu amo a menininha, isso é horrível. Peraí. Pra quem não sabe, eu amo a menininha, gente. Isso é horrível. Tem muita comida. Ah, acho que eu vou comprar. E eu vou comprar. Tá 44,00 reais, gente. Só que eu tava procurando o Rio de Janeiro. Eu só não achava. Pegava muito dinheiro. Eu vou comprar. Artecomics já está lá em casa de artinhos Vamos procurar Gente, eu vim procurar aqui Artecomics Alguns livros de Riverdale E o rapaz falou que não tem Então eu estou pensando seriamente em levar o livro de Lint Ou a 5 Passos de Você ou a N de algum Lint Gente, eu vim ver a Peticas e estou fechada Parabéns para mim Gente, eu acho que eu estou pensando mais compras pela internet Porque tem um monte de coisa cozinha E aqui eu não gostei muito das lojas E a minha loja favorita está fechada Que é a Peticas Eu já era A gente veio para ir na Peticas, né? A gente veio para ir na Peticas Vamos ali na Ceia para dar uma olhada Se alguma coisa você gosta Olha que linda! Olha que linda! Olha essa blusinha da pipa negra Oi? Eu queria trabalhar com esse brinco Os brincos? Onde tem brinco aqui? Ah, esse é o estilo, viu? Oi? Quando a gente vai comprar não era esse tecido? Não, não era esse tecido não O estilo da Amandinha é diferente Nós fomos até em lojas de tecido Procurar tecido Ela não gostou de nenhum para mandar fazer as roupinhas Qual o preço? E o preço? 70 reais uma saia É isso mesmo, filha? Ai gente, você não vai deixar me gerar toda uma saia Ué, mas aí quando papai não me compra pode secar Quando é que o seu não pode Ai, achei linda essa saia Olha que blusa parecida com aquela sua Nossa, gente linda Olha ela Olha essa Que gracinha Meu médico é feliz Não Corrido Gente Acho que eu vou levar essa saia Hoje é um minuto Ai gente, pera que não vai Gente, eu não consigo ir para aqui Ah, mostra para a lua se ela estivesse aqui 20 reais, então eu vou levar para a lua Vai levar? Vou levar para a lua, gente Tadinha Mostra aí, vamos ver se é bonito Peraí, vem uma gostada Uhum Ó, gente, está barato Está 20 reais Eu amo o texto Eu vou ler lá para ela Deu match perfeito Olha só os luchinhos finos Ia ficar estranha com a saia Gente Mas É que você já tem muitas blusas assim Da Sabrina Que você pode colocar com essa saia Ai, eu vou levar da verdade Aqui quando está danada Gente, vou procurar um cropped Porque eu acho que é uma coisa mais linda Porque eu acho que é uma coisa mais linda Não, deixa eu ver, mas acho que não ficou Tá fruta com a mãe Peraí, tá assim Gente, eu gostei desse cropped Seja um cropped Mas não cumprimento a mãe Só tem G e P P não, peraí G e L Porque a criança não gosta de vir nessa parte Uau Essa saia só combina com essa blusa Não, combina com várias blusas Quando eu fui procurar várias blusas Branca, fica linda também Quando eu procurei várias blusas Olha essa Olha essa Que coloridinha Olha essa aqui R$12,99 R$12,99 Tá barato R$12,99 Tá barato R$12,99 Tem acessórios Olha tem umas blusinhas bonitas R$12,99 Os brincos né Que tu quer Ah Ó Essas brinquedas Tu gostou dessas blusas né Tem uma blusinha Sim Aqui ó Aqui ó Sim Você vai estudar Nunca vi um outro jogo Ah aquela ali que eu te falei Olha esse também Olha que a Lua nem usa mais. Antiga essa blusa? Ainda tem até hoje. Aquilo, Amanda, é essa. Vem cá. Essa aqui eu te indicaria. Espera aí, rapidinho. Meu cadastro amarrou, deixa por aqui, por favor. Cadê os acessórios, os brincos ali? Mulher Maravilha, o que é isso? Oi? Só roupa de frente pra que eu gostei, que estranho. Gente, olha aquela casqueta que linda. Olha, você é louca com a jaqueta, né? Eu sou de água com a jaqueta. Mas você já tem jaqueta, filha. Só por isso não. Tem várias. Gente, olha, eu achei essa bolsa aqui. A bolsa que a Cheryl usou naquele episódio, que ela veio todo mundo saindo do pote. Achei muito linda. Vou levar, eu acho. Ah, não sei. Ah, vou levar assim. Ai, achei muito linda. Mãe, deve ser pérdida. Qual é o seu CPF? 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 Com todas as pedidas necessárias para tornar a nossa loja com um limite seguro e sua visita mais tranquila e maravilhosa. Confira, não entendi. É isso mesmo. Mamãe, não entendi. Que simples te dá pra assistir. Deixa clara, espere, tudo te dá pra assistir. Esperamos! Tem o seu CPF? Look. Tem o seu? tämä carnal na cidade desde hace? Pediu a senha não, Amanda? Pediu a senha? E aí, filha, já podemos ir embora? Oi? Já podemos ir embora? Ainda não. Pra casa? Ah, eu ia comprar de frente. Aí, filha. Obrigada. Eu ia comprar de frente, mas... Comprar o quê? Ah, o livro? Não vai comprar pela internet, não? Ah, não vai comprar pela internet, então. Ninguém. Espera aí. Vocês não filmem quando fazem foto. Toda, toda, hein? Oi? Onde nós vamos agora? Agora a gente vai na Saraiva e vai comprar Any Friends. Não resistiu? Não resistiu. Se o dinheiro não fosse meu, minha mãe ia querer entrar aí. Ainda bem que o dinheiro é seu, Fih. Ainda bem que o dinheiro é meu. Com toda certeza do mundo, você ia lá comprar. Se o dinheiro fosse meu, eu compraria? Nossa, Bessa. Cuidado. Cuidado. A higiene sempre, né, filha? Tem que ser um celular pra você passar? Não, eu passei na minha outra loja. Toda loja que eu tô entrando, eu tô passando. Ai, gente, eu vou dar uma tomadadinha pra eu estar aí no front page. Eu vou jogar lá. Ah, aqui é o meu celular. Tá bom. Ai, gente. Eu sou de frio, minha mãe. Eu tô pegando aqui. Eu vou imaginar o meu celular. Eu te amo. Eu sou de frio. Nossa. Você quer anotar aqui embaixo? Você quer ir lá em cima, filha? Lembra quando a lua estava... Não era nessa aqui, mas a lua estava nessa água, com a Cris. Aí elas falam, não está sendo aqui embaixo. De nada, vim quebrou uma mesa de vidro aqui em cima. Começou a chuvar e vir. Todo mundo correu que nem louca da loja. Começou a chuvar e vir em cima dela. Começou que estivesse explodindo. Né, filha? Ai, meu Deus. Agora ela descobriu que lá em cima tem também. Vai atrás. É, eu quero estar lá embaixo do que o chão. Subimos, então, é um pouco. Esses aqui são livros para a sua vida. É, só que dá. O que você diz? Ah, cara, essa escada é ginecante. Oi, gente, eu vou rir. Oi? A Cris e 10 Ns. Comprar em frente ou N de algum dia? Qual que vai ser a mais curiosa para ler? Então, N e tem uma das minhas férias favoritas. E tem o livro dela aqui. Eu não sei. Dá uma lida. Dá ver. Eu estava na dúvida entre Jack e Johnny e Frank e assim que passo de você, mas acho que vou levar assim que passo de você. Porque eu amo uma comédia romântica, né, meninas? Então, gente, decidi levar assim que passo de você. Caixa para lá. É 40 reais, né? Não sei, eu não vi o valor. Você viu lá? Eu tinha visto que eu acho que estava 39,90. Oi? Eu tinha visto que eu acho que estava 39,90. Cansei, filho. Então, gente, minha mãe está soída que eu vou vim embora. Não sei se eu não compreendia. Próximo. Boa noite. Boa. Tem cadastro? Não. 39,90. Crédito. É. O que é que eu quero? Não, não, não. Eu amo remédio. Você trouxe? Não, remédio. Não, eu ia rolar o meu chefe de gira. Ah. Não, eu ia rolar o meu chefe de gira. Filho, eu não quero. Você quer? Eu não quero. Eu quero o meu chefe de gira. Não, eu não quero, filho. Eu estou cheia. Sim. O que você comprou? 2,000 chefe. Eu não quero. Você quer. Eu quero o que você quer, então você quer. Não, eu não quero, Amanda. Crédito. Eu quero o meu chefe de gira. Eu quero o meu chefe de gira. Não, eu quero comer. Não, amigo, ainda mais. Cadê a palma? Vim, não é que deu pra tomar. Não, eu não quero. 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 tirar nem pra comer pode falar, o daqui é o mais gostoso você sabe que é verdade sim amor, eu sei, mas eu tô cheio, eu lanchei muito tudo bem, mas eu sei que você eu tomei liton pra dieta e você me taca um milkshake de morango você comeu algum liton, não adiantou nada muito obrigada não adiantou o que? não adiantou de nada você comeu algum liton não, mas eu tomei liton, não tomei refrigerante mas você comeu algum liton você comeu algum liton então minha mãe tá amando ah, mas filha, você comprou mais de casa, não sei o que tenta me tomar né Amanda, tipo assim, tenta me tomar então, gente, esse foi o vídeo foi muito divertido eu passei um tempinho, um tempinho nada foram quase 3 horas e nós vamos comer muito pelo nosso tempo de ficar foi muito divertido, adorei fazer um tempo pra minha mãe, gente, fazer um tempo pra muito vocês não esqueçam de usar mais a gente que ele ia ouvir Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto